Música Dentre as múltiplas funcionalidades nativas do SketchUp Pro, nós temos uma que nos permite projetar sombras, portanto, ter a sombra própria, a sombra projetada dos nossos modelos 3D, portanto, visualizável no nosso ECA. Para isso, apenas temos que ir aqui ao menu View e ativar Shadows, aqui, e imediatamente vemos a sombra própria e projetada, então, dos nossos elementos, e então, se eu quiser, posso ajustar, portanto, e tenho já outros tutoriais feitos nesse sentido, portanto, eu posso ajustar, portanto, a forma como a sombra se vai comportar, consoante a hora do dia e o dia do ano, portanto, e vou ter efeitos totalmente distintos, portanto, sobre o nosso modelo. No entanto, quando nós criamos desenhos de 2D, é natural que a gente queira fazer uma coisa que já se faz há muitos anos, e que vem desde o tempo em que se desenhava manualmente, que é criar uma sombra projetada, portanto, no próprio modelo 3D, em que toda a sombra faz um ângulo de 45 graus, portanto, com o nosso objeto. Ou seja, se eu tiver uma varanda com um metro, portanto, sobre uma parede, quer dizer que ela vai projetar um metro de sombra para baixo, e se eu tiver uma parede do lado direito e a sombra vier do lado direito para o lado esquerdo, portanto, ele vai projetar uma sombra exatamente com o comprimento dessa parede. Portanto, era um truque que se utilizava muito no desenho 2D para dar uma sensação de volume, e esse truque é muito interessante porque melhora substancialmente a qualidade dos nossos desenhos. Vamos ver como é que nós poderíamos reproduzir isso, portanto, no SketchUp. Portanto, eu vou começar aqui por mostrar um desenho 2D, portanto, vou pôr uma vista 2D do meu modelo. Vou também aqui ao Styles desligar o Profile e o Edges para eu não ver, portanto, vou só deixar o Edges para ter umas linhas um bocadinho mais fininhas, e vou ligar as sombras, portanto, e é isto que acontece, portanto, eu consigo regular a sombra, portanto, de acordo com as minhas necessidades. No entanto, não estou a seguir o critério normal que é a sombra projetar 45 graus, porque eu não tenho forma de conseguir dizer que a sombra está a projetar 45 graus ou não. De qualquer forma, também temos outro problema, é que em determinados alçados, portanto, nós temos os alçados voltados a norte, ou seja, a sombra, portanto, aquela fachada está sempre em sombra, portanto, não é possível atribuir esse efeito a estas fachadas, porque, pura e simplesmente, a sombra não pode ser projetada porque não existe naquele local. De maneira que o plugin 45 Degrees Elevation, Shadows, permite-nos adicionar esse efeito, portanto, no SketchUp, de uma forma extremamente simples e extremamente rápida. Portanto, para obter o plugin, nós temos que ir ao site sketchoccasion.com, portanto, aqui está o endereço. Temos que fazer o login, portanto, se não fizer um login, ou se não tenho uma conta, tem que se registar neste site, o registro é gratuito, portanto, eu clico em login, imediatamente aparece-me aqui o username, e eu posso entrar na minha conta pessoal, e depois só tenho que ir aqui à Plugin Store, buscar, portanto, o plugin. Eu costumo, portanto, posso-vos aconselhar a escrever aqui 45 Degree no singular, e ele encontra, portanto, clicando aqui no ponto de interrogação, ele encontra logo o plugin, portanto, ele aparece logo aqui, e eu só tenho que clicar em Download, e imediatamente ele vai-me fazer o download do plugin para o meu computador. Ele vai fazer o download de um fecheiro com a extensão RBZ, portanto, não, a exclusão de abrir, tentar abrir esse fecheiro, porque ele não vai abrir, não vai acontecer absolutamente nada, portanto, ele não é um fecheiro executável, portanto, agora o que vamos ter que fazer é instalar o plugin no SketchUp. Para instalar o plugin no SketchUp, o processo é extremamente simples, só temos que ir aqui a Window, e selecionar Extension Manager. De seguida, vamos a Install Extension, e só temos que dizer que queremos instalar o plugin, portanto, aqui está o fecheiro do plugin, faço abrir, e imediatamente ele passa-me a figurar aqui nesta lista, portanto, aparece aqui, é leve 45 Shadows. Agora, posso fechar esta caixa de diálogo, e vamos ver como é que eu vou utilizar. Normalmente, os plugins aparecem ou em Tools ou em Extensions, mas este plugin, sendo um plugin relacionado com as vistas, o autor optou por adicioná-lo aqui a View, e depois, Elevation 45 Shadows, e tenho duas opções, Left ou Right, ou seja, se eu selecionar a opção Left, ele vai-me supor que a sombra vem do lado esquerdo, portanto, e esta sombra tem uma projeção de 45 graus, portanto, eu já consigo perceber o comprimento desta fachada, portanto, que está perpendicular à vista atual, pela dimensão, portanto, que vai daqui a aqui, portanto, se eu quiser medir, também o posso fazer. Se eu fizer aqui, em relação à direita, não vai aparecer nenhuma sombra, porque não tem onde projetar, mas vamos mudar para outra vista, por exemplo, esta Scene 3, vou só aqui desligar os profiles para tornar o desenho mais simples, e vamos aqui a View, Elevation 45 Degrees Shadows, e seleciono Left, e a sombra aparece, então, projetada do lado esquerdo para o lado direito, reparem aqui nas janelas, portanto, temos aqui a sombra até nos próprios cortinados que andam pelo interior, e aqui no interior também, e se eu fizer View, Elevation 45 Degrees Shadows, faço Right, e ele já me aparece com a sombra projetada da direita para a esquerda, portanto, como se o sol estivesse à direita, e reparem que estas linhas têm todas 45 graus, portanto, posso-vos garantir, e eu consigo perceber a dimensão, portanto, de cada um dos modelos a subtrair, a partir daqui. Vamos voltar à fachada posterior, e vou desligar aqui o Profiles, vou a File, Elevation 45 Degrees Shadows, faço Right, e aqui temos, então, outro exemplo que podemos aplicar. No final, se quiserem, podem gravar, portanto, eu neste caso, eu tenho cenas já criadas, posso carregar no botão direito do rato, faço Update, e eu faço Update Scene, e imediatamente, agora, se eu saltar de uma vista para a outra, ele grava-me este efeito da sombra, a 45 graus, nessa mesma vista. Vamos fazer o mesmo aqui, por exemplo, a esta, vou desligar também os perfis, vou a View, Elevation, neste caso, vou pôr Right, e carrego no botão direito do rato, na cena, e faço Update. Update Scene, e agora, se eu quiser, quando eu for para os layouts, é exatamente com este aspecto, que me vão aparecer, portanto, os meus desenhos bidimensionais, portanto, no meu projeto. Também, já agora, se eu quiser, posso colocar, o meu projeto visto de cima, por exemplo, em planta, portanto, faço aqui, Standard Views Top, portanto, tenho o desenho em planta, e posso aplicar, exatamente, a mesma receita, e ele faz, exatamente, a mesma coisa, portanto, com a sombra, a 45 graus, portanto, ia gerar, um cheiro, bastante mais interessante, portanto, graficamente, do que seria, portanto, se eu não utilizasse, esta opção, e me singisse, ao meu desenho de alçados, através de linhas. Espero que tenham gostado, deste tutorial, para este fantástico plugin, que é gratuito, portanto, e que podem utilizar livremente, no SketchUp Pro. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto, no final do vídeo. Não se esqueçam também, de subscrever, o nosso canal, no YouTube. Despeço-me com amizade. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto